GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Ô Boteco! E essa vai pros corações apaixonados de todo o Brasil! Eu sei que a verdade dói, mas sou transparente. Não posso ir pra cama com você, com outra na mente. Pode até ficar com raiva de mim, mas um dia isso passa. Aí então vai entender que fazer por fazer amor não tem graça. Sem amor eu não sei fazer amor, me perdoe mas não sei fingir. Sem amor eu não sei sentir prazer, e por amor eu não vou mentir. Eu sei que a verdade dói, mas sou transparente. Não posso ir pra cama com você, com outra na mente. Pode até ficar com raiva de mim, mas um dia isso passa. Sem amor eu não sei fazer amor, me perdoe mas não sei fingir. Sem amor eu não sei sentir prazer, e por amor eu não vou mentir. Sem amor eu não sei fazer amor, me perdoe mas não sei fingir. Sem amor eu não sei sentir prazer, e por amor eu não vou mentir. Cristiano Produções e Eventos Tem dó, mulherada tem pena, a galera tá falando que ele tá com caixa e brema. Tem dó, mulherada tem pena. Tem dó, mulherada tem pena, quer saber o que que é isso, cachaça, chifre e problema. Tem problema todo homem, que casou com a mulher feia, e fica dentro de casa, é tá preso na cadeia. E tem problema maior, quem tem a mulher bonita, com a cabeça embeitada e acha que tá bem na fita. Tem dó, mulherada tem pena, a galera tá falando que ele tá com caixa e brema. Tem dó, mulherada tem pena, quer saber o que que é isso, cachaça, chifre e problema. Chifre é coisa pra boi, homem usa de atrevido, não quer nem saber quem pôs, acostuma com apelido. E é só dormir de topo, que o Ricardo entra em cena, e ouvir de boca em boca, que ele tá com caixa e brema. Tem dó, mulherada tem pena, a galera tá falando que ele tá com caixa e brema. Tem dó, mulherada tem pena, quer saber o que que é isso, cachaça, chifre e problema. Tem dó, mulherada tem pena, a galera tá falando que ele tá com caixa e brema. Tem dó, mulherada tem pena, quer saber o que que é isso, cachaça, chifre e problema. Forró, espes, o mais novo do Brasil. Ei, eu estou aqui, tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir, que você ainda se importa com meu coração. Sem você no meu caminho é minha solidão. Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, como é grande o sentimento que eu sinto por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar. Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo. Uma noite é pouco para eu te amar. E quando o amor acontece é assim, te amando eu esqueço de mim. Envolvo meu corpo e esqueço do mundo lá fora. Mas quando eu acordo, solidão me devora. Cristiano Produções e Eteros Ei, eu estou aqui, tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir, que você ainda se importa com meu coração. Sem você no meu caminho é minha solidão. Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, como é grande o sentimento que eu sinto por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar. Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo. Uma noite é pouco, pra eu te amar. E quando o amor acontece é assim, te amando eu esqueço de mim. Envolvo meu corpo e esqueço do mundo lá fora. Mas quando eu acordo, solidão me devora. Oh, trem doído, meu Deus do céu. Essa é pra tocar em todo o Brasil. Forró S10, falando de amor. Assim como as estrelas brilham no céu, e os olhos brilham quando te veem. Assim como um reflexo do sol sobre a lua, meu coração chamando você. Assim como Deus fez a terra e o mar, eu nasci só pra te amar. Assim como tudo pra Deus é possível, sei que vou te namorar. Assim como tudo pra Deus é possível, sei que vou te namorar. Eu quero ter uma chance com você. Pra dizer que eu te amo e não posso te perder. Eu quero ter uma chance com você. Pra dizer que eu te amo e não vivo sem você. Cristiano Produções e Eventos Assim como as estrelas brilham no céu, e os olhos brilham quando te veem. Assim como um reflexo do sol sobre a lua, meu coração chamando você. Assim como Deus fez a terra e o mar, eu nasci só pra te amar. Assim como tudo pra Deus é possível, sei que vou te namorar. Assim como tudo pra Deus é possível, sei que vou te namorar. Eu quero ter uma chance com você. Pra dizer que eu te amo e não posso te perder. Eu quero ter uma chance com você. Pra dizer que eu te amo e não vivo sem você. Pra dizer que eu te amo e não vivo sem você. Amar quem não ama a gente Só faz a gente sofrer Estou amando uma pessoa É a razão do meu viver Ela diz que me amava Acreditei, me entreguei O meu amor, todo o meu carinho O meu coração está em tuas mãos E agora me desprezou Me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais A quem não me ama e não me quer mais Ela diz que me amava Acreditei, me entreguei O meu amor, todo o meu carinho O meu coração está em tuas mãos E agora me desprezou Me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais A quem não me ama e não me quer mais Estou sofrendo por amar demais A quem não me ama e não me quer mais E essa vai pro meu estadão de Goiás Amar quem não me ama e não me quer mais Amar quem não ama a gente Só faz a gente sofrer Estou amando uma pessoa É a razão do meu viver Ela diz que me amava Acreditei, me entreguei O meu amor, todo o meu carinho O meu coração está em tuas mãos E agora me desprezou Me deixando na solidão Estou sofrendo por amar demais A quem não me ama e não me quer mais Ela diz que me amava Acreditei, me entreguei O meu amor, todo o meu carinho O meu coração está em tuas mãos E agora me desprezou Me deixando na solidão Estou sofrendo por amar demais A quem não me ama e não me quer mais Estou sofrendo por amar demais A quem não me ama e não me quer mais Este ano, Produções e E-Belos Forró, Forró, Espeis O mais novo do Brasil Beber o tal caçador de mulher bonita Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Eu vejo em todas as mulheres A beleza de uma fada Não existe mulher feia Qualquer mulher é sereia Tem mulher mal amada O caçador tá manjado Tá marcado, tá ferrado Agora o jogo virou E eu estou sendo caçado Por pai de moça bonito E marido separado Na casa de mulher livre Tem homem apaixonado Fala e não guarda o segredo Sou por elas amparado Bobe ou eu chego junto E pra encerrar o assunto Tem mulher pra todo lado Quer ver Quer ver o tal caçador de mulher bonita Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Eu vejo em todas as mulheres A beleza de uma fada Não existe mulher feia Qualquer mulher é sereia Tem mulher mal amada Alô meu companheiro Vacilou, dormiu de toca O Ricardo marca a ponta, hein O caçador tá manjado Tá marcado, tá ferrado Agora o jogo virou E eu estou sendo caçado Por pai de moça bonito E marido separado Na casa de mulher livre Tem homem apaixonado Fala e não guarda o segredo Sou por elas amparado Bobe ou eu chego junto E pra encerrar o assunto Tem mulher pra todo lado Quer ver Quer ver o tal caçador de mulher bonita Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Eu vejo em todas as mulheres A beleza de uma fada Não existe mulher feia Qualquer mulher é sereia Tem mulher mal amada Cristiano Produções e Eternos Forra, Espes O pai Pra quem tanto esperava Agora cês vão curtir Olha o som do Espes Ou nós trovei cheque daí Forra, Espes Vou te chamar Vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Eita de fora Não demora pra entrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Eita de fora Não demora pra entrar E quando o baile a mulherada pega fogo Vai me agarrando Dizendo que eu sou gostoso Eu sou gatinho Sou filé Sou garanhão Eu vou dançando E elas vão passando a mão Eu danço e canto E declaro que namoro Se uma gatinha me decola Eu não enrolo Se eu te chamo Se eu te chamo E você vem A sua alegria Mas se eu te chamo Levo fora E eu choro Vou te chamar Vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Eita de fora Não demora pra entrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar E quando o baile a mulherada pega fogo Vai me agarrando Dizendo que eu sou gostoso Eu sou gatinha Eu sou filé Eu sou garanhão Eu vou dançando E elas vão passando a mão Eu danço e canto E declaro que namoro Se uma gatinha me decola Eu não enrolo Se eu te chamo E você vem A sua alegria Mas se eu te chamo Levo fora E eu choro Vou te chamar Vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Quem tá de fora Não demora pra entrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar Vem agora pra dançar Quem tá de fora Não demora pra entrar Todo mundo rebolando Com a mão na cabeça E dá uma mexidinha Vem comigo assim ó Eu disse mão na cabeça E dá uma rebolando Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse mão na cabeça E dá uma mexidinha E vem dançar O forró com os meninos Eu disse mão na cabeça E dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse mão na cabeça E dá uma mexidinha E vem dançar O forró com os meninos Essa menina Essa menina tá daquele jeito Uma mão lá no peito Uma outra pra fazer amor Ela balança Com o gentil E quero mais É umucião Eu me criei na brincadeira da tomada Essa menina Tá daquele jeito Uma mão lá no peito É outra pra fazer amor Ela balança Com o gentil E quero mais Por isso Eu me criei na brincadeira E dá uma rebolada Eu disse mão na cabeça E dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos E se mão na cabeça e dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada E se mão na cabeça e dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos Isso é forró, S-Base E a brincadeira da tomada, viu? Forró, forró, S-Base O mais novo do Brasil Eu disse, mão na cabeça e dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada E se mão na cabeça e dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos Mão na cabeça e dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse, mão na cabeça e dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos Essa menina tá daquele jeito Uma mão lá no peito e a outra pra fazer amor Ela balança com o jeitinho de quero mais Olha só me cria na brincadeira da tomada Essa menina tá daquele jeito Uma mão lá no peito e a outra pra fazer amor Ela balança com o jeitinho de quero mais Olha só me cria na brincadeira da tomada Eu disse mão na cabeça e dá uma rebolada Eu disse mão na cabeça e dá uma enchidinha E vi dançar no forró com os meninos Disse mão na cabeça e dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Disse mão na cabeça e dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos E pra contratar o forró S10 É só ligar 62-99-59-3101 Cristiano Produções e Eventos Segura meu patrão Cristiano Produções e Eventos Alô galera, chega pra cá Forró S10, tá chegando pra agitar Alô galera, vem dançar e nem curtir Hoje é o S10, é bom cê tá aqui Se liga moçada, o novo singado do forró S10 É pra curtir Forró S10, o mais novo do Brasil Forró S10, tá chegando, vem dançar pra curtir o batidão Pode rebolar Junto com a galera, nós agita a noite inteira Mexendo e dançando, não pode dar bobeira Forró S10, tá chegando, vem dançar pra curtir o batidão Pode rebolar Junto com a galera, nós agita a noite inteira Mexendo e dançando, não pode dar bobeira Alô galera, chega pra cá Forró S10, tá chegando pra agitar Alô galera, vem dançar e nem curtir Hoje é o S10, é bom cê tá aqui É bom cê tá aqui, galera, agita aí Forró S10, tá chegando, vem curtir É bom cê tá aqui, galera, agita aí Forró S10, tá chegando, vem curtir Puxa o fole e sanfonei Forró S10, tá chegando, vem dançar pra curtir o batidão Pode rebolar Junto com a galera, nós agita a noite inteira Mexendo e dançando, não pode dar bobeira Forró S10, tá chegando, vem dançar pra curtir o batidão Pode rebolar Junto com a galera, nós agita a noite inteira Mexendo e dançando, não pode dar bobeira Alô galera, chega pra cá Forró S10, tá chegando pra agitar Alô galera, vem dançar e nem curtir Hoje é o S10, é bom cê tá aqui Alô galera, chega pra cá Forró S10, tá chegando pra agitar Alô galera, vem dançar e nem curtir Hoje é o S10, é bom cê tá aqui É bom cê tá aqui, galera, agita aí Forró S10, tá chegando, vem curtir É bom cê tá aqui, galera, agita aí O forró S-Best tá chegando, vem curtir Cristiano Produções e Efebos Forró S-Best Ela terminou comigo e o que que eu faço agora? Enche a cara e chora, enche a cara e chora Ela terminou comigo e o que que eu faço agora? Enche a cara e chora, enche a cara e chora Ela disse que ia embora e eu não acreditei Ela me deu seu perdão, outra vez eu a prontei Não mereço outra chance, disso eu tenho certeza Ela só deixa eu chorar, me dá mais uma cerveja Ela terminou comigo e o que que eu faço agora? Enche a cara e chora, enche a cara e chora Ela terminou comigo e o que que eu faço agora? Enche a cara e chora, enche a cara e chora Cristiano Produções e Efebos Ela me deu tanto amor e eu só judiei dela Ela falava em Deus, eu ria da cara dela Que eu sou uma tranqueira Já ouvi gente dizer, homem assim como eu Tem mais é que se fui eu E não lhe dei valor, tem mais é que sofrer Ela terminou comigo e o que que eu faço agora? Enche a cara e chora, enche a cara e chora Ela terminou comigo e o que que eu faço agora? Enche a cara e chora, enche a cara e chora Ela me deu tanto amor e eu só judiei dela Ela falava em Deus, eu ria da cara dela Que eu sou uma tranqueira Já ouvi gente dizer, homem assim como eu Tem mais é que se fui eu E não lhe dei valor, tem mais é que sofrer Ela terminou comigo e o que que eu faço agora? Enche a cara e chora, enche a cara e chora Ela terminou comigo e o que que eu faço agora? Enche a cara e chora, enche a cara e chora Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar A poeira vai subindo, deixando o rastro no céu O sereno vai caindo, na aba do meu chapéu Vai caindo o sereno, pra enfeitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada E vai galera, e vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Vai galera, e vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar A poeira vai subindo, deixando o rastro no céu O sereno vai caindo, na aba do meu chapéu Vai caindo o sereno, pra enfeitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada E vai galera, e vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pango Vai galera, vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pango Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamo agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cristiano Produções e Eventos Essa casa tá pequena, pra morar você e eu O amor não teve pena, e o coração disse adeus Nossos sonhos exercícios, pelos cantos dessa casa Porque a felicidade, já há algum tempo bateu asas Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim E o amor não teve força, pra evitar o nosso fim Essa casa tá pequena, pra morar você e eu O amor não teve pena, e o coração disse adeus Solidão dói feito espinhos, sobre silenço e helado Estamos juntos e sozinhos Sem amor e sem carinho Passarinhos machucados Nossos sonhos esquecidos, pelos cantos dessa casa Porque a felicidade, já há algum tempo bateu asas Eu não cuidei de você Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim O amor não teve força, pra evitar o nosso fim Essa casa tá pequena, pra morar você e eu O amor não teve pena, e o coração disse adeus Solidão dói feito espinhos, sobre silenço e gelado Estamos juntos e sozinhos Sem amor e sem carinho Passarinhos machucados Essa casa tá pequena Pra morar, pra morar você e eu O amor não teve pena, e o coração disse adeus Solidão dói feito espinhos, sobre silenço e gelado Estamos juntos e sozinhos Sem amor e sem carinho Passarinhos machucados Cristiano Produções e eventos Oh, corações apaixonados de todo o Brasil Isso é forró S10 Forró S10 O mais novo do Brasil Amigo, ela foi embora pra longe de mim Por isso os meus olhos choram querendo te ver Tô buscando uma saída pra te esquecer Hoje eu não volto pra casa, vou dormir na rua Amigo, ela decidiu que não vai mais voltar Por isso eu me encontro aqui Por isso eu me encontro aqui Nessa mesa de bar É difícil suportar A dor da saudade quando a gente ama Eu não consigo viver sem ter você pra mim Hoje eu vou me embriagar Tenho motivos pra beber bastante Tá fazendo muito tempo que ela foi embora Se eu ficar embriagado E não puder sair daqui Por favor, ligar pra ela E diz que ela é culpada Que eu me encontro aqui Oh, meus amigos Ela foi embora Na minha vida agora é só sofrer Vem com forró S10 Neste ano, produções e eternos Amigo, ela decidiu que não vai mais voltar Por isso eu me encontro aqui Nessa mesa de bar É difícil suportar A dor da saudade quando a gente ama Eu não consigo viver sem ter você pra mim Hoje eu vou me embriagar Tenho motivos pra beber bastante Tá fazendo muito tempo que ela foi embora Se eu ficar embriagado E não puder sair daqui Por favor, ligar pra ela E diz que ela é culpada Que eu me encontro aqui Eu não consigo viver sem ter você pra mim Eu não consigo viver sem ter você pra mim Nosso amor é uma mentira Eu vivo de cabeça tonta Porque você só apronta Se conversou com a vizinha Dona Onça já tá pronta Dizendo que não é tonta Nosso amor é uma mentira Eu vivo de cabeça tonta Porque você só apronta Porque você só apronta Se conversou com a vizinha Dona Onça já tá pronta Dizendo que não é tonta Dizendo que não é tonta Você chega, você briga Vira de cabeça Baixo, fico morto De vergonha Nossa vida é um relax Pega as coisas e vai embora E leva a chave da porta E nem amanhece o dia Você já está de volta Nosso amor é uma mentira Eu vivo de cabeça tonta Porque você só apronta Se conversou com a vizinha Dona Onça já tá pronta Dizendo que não é tonta Nosso amor é uma mentira Eu vivo de cabeça tonta Porque você só apronta Se conversou com a vizinha Dona Onça já tá pronta Dizendo que não é tonta Eu vivo de cabeça tonta Até eu corro perigo Vivo tendo pesadelo Medo de dormir contigo Acho que arranjei encrenca Te pedir em casamento Eu já tô pra cair fora Desse jeito eu não aguento Nosso amor é uma mentira Eu vivo de cabeça tonta Porque você só apronta Se conversou com a vizinha Dona Onça já tá pronta Dizendo que não é tonta Nosso amor é uma mentira Eu vivo de cabeça tonta Porque você só apronta Se conversou com a vizinha Dona Onça já tá pronta Dizendo que não é tonta Cristiano Produções Nosso amor é uma mentira Eu vivo de cabeça tonta Porque você só apronta Se conversou com a vizinha Dona Onça já tá pronta Dizendo que não é tonta Dizendo que não é tonta Se conversou com a vizinha Dona Onça já tá pronta Dizendo que não é tonta Se conversou com a vizinha